Para quem não sabe, nos últimos anos, pilotos e controladores de tráfego aéreo relataram ter visto misteriosos humanos voando, com pilotos detalhando que, em alguns pontos, esses seres voadores conseguiram ultrapassar seu avião. Os relatórios foram até repassados ao FBI, mas no momento não está claro quem ou o que exatamente está sendo os avistamentos misteriosos. Hoje, vamos dar uma olhada no relatório mais recente do Homem do Jato. Com o aumento do tráfego aéreo nos Estados Unidos, provavelmente foi apenas uma questão de tempo antes que o cara com jato nas costas fizesse outra aparição nos céus de Los Angeles. Na quinta-feira à noite, hora local, após uma ausência de cerca de um ano, o objeto voador não identificado, que os pilotos descreveram como parecido com um homem com jato nas costas, foi avistado em algum lugar onde não deveria estar. O piloto do voo 3626 da Skywest estava em aproximação final ao Aeroporto Internacional de Los Angeles, quando os controladores de tráfego aéreo lhe deram um aviso. O homem do jato está de volta. A Administração Federal de Aviação, FAA, confirmou o incidente em um comunicado e disse que as investigações sobre o que aconteceu e quem foi o responsável estão em andamento. Um piloto de Boeing 747 relatou ter visto um objeto que poderia se assemelhar a um homem a jato, a 24 quilômetros a leste do Aeroporto Internacional de Los Angeles, a 1.500 metros de altitude, disse um porta-voz. Por uma abundância de cautela, controladores de tráfego aéreo alertaram outros pilotos nas proximidades. Skywest 3626, tenha cuidado, o homem a jato está de volta. Me avise se ouvir, disse um controlador de tráfego aéreo aos pilotos. Skywest 3626, você viu o OVNI? Os controladores então perguntaram. Estávamos olhando, mas não vimos o Homem de Ferro, respondeu o piloto. O Homem a jato foi visto pela primeira vez há 10 meses, quase exatamente no mesmo local. Uma investigação do FBI não conseguiu identificar o objeto ou a pessoa responsável. David Meimann, CEO aviação humana a jato de Los Angeles, disse a CBS News que não havia tecnologia disponível, que pudesse fazer o que parece estar fazendo. Eles ficariam sem combustível, usam o combustível muito rapidamente, disse Meimann. Ele disse que a maioria dos jatos nas costas só podem voar por 5 a 10 minutos. Se for de verdade, é barulhento. As pessoas o teriam ouvido decolar e pousar. Uma teoria é que o objeto é, na verdade, um drone com um traje a jato anexado a ele. O mistério envolve estes veículos não tripulados avançados. E um ex-oficial da Marinha revelou algumas informações importantes sobre eles. O oficial nos disse que, embora os drones possam pertencer a outro país, isso não significa que o mistério esteja resolvido. Esses drones levantam muitas questões, e mais pesquisas são necessárias para descobrir exatamente o que são e como funcionam. Um grupo de jovens especialistas chamado Grupo Espaço Virtual do Clube de Jornalistas revelou que no verão passado, de acordo com eles, foram gravados muitos vídeos dos misteriosos objetos voadores voando ao redor do mundo. Ninguém tem certeza do que são, Embora algumas pessoas acreditem que sejam seres extraterrestres e tecnologia avançada de nações poderosas, enquanto outros acreditam que são parte da Terra. Recentemente, um turista alemão capturou um objeto voador não identificado na câmera. Um objeto misterioso que brilha no céu pode ser visto mudando de forma enquanto voa no vídeo. O turista que gravou usou uma câmera Nikon P900. O objeto foi visto voando mais alto do que aviões voando entre 3 mil e 10 mil metros no céu. Este vídeo foi o mais visto no YouTube entre os vídeos de OVNIs voando sobre o oceano. Muitos usuários notaram o vídeo depois que ele foi carregado e comentou na sessão. Um usuário pensou que, se alguém tirasse uma foto das janelas de plástico do avião, eles seriam capazes de vê-las, porque as janelas são de vidro duplo e podem refletir a luz, permitindo que elas mudem de forma. Olá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Amém.